Música No Hall & Premier no Shop Tour está trazendo você que está com barriga, com bebê por perto, com bebê para nascer, com bebê de qualquer jeito Presta atenção porque é nota 10, importadora direto, olha, é um dos menores preços que a gente vai encontrar em São Paulo em carrinhos importados Sem dúvida Ou menor Sem dúvida que é direto com importadora Gente, é de babá, olha um carrinho como esse, 119 reais Aí o preço que eu vou te dar varia conforme o modelo, conforme a padronagem, conforme, né, maior, menor, enfim, 119 e um desses Esse aqui, gente, 129, olha que coisa bárbara Fora que eles são extremamente bem projetados, práticos e outra Criança no colo, gente, não dá nem para você e nem para a criança, é errado para as duas colunas Tem que acostumar ele no carrinho, você pode fazer com ela para passear tranquilamente, sabe que ele está seguro, ele vai estar confortável, não é? 129 159 e esse, olha que luxo de estampa, é demais a cor, né? Uma menina, não é? 159, quanto está um carrinho desse por aí, Marcelo? Você vai que aí, no shopping, você vai sair na faixa de uns 300 reais É mesmo? Mas é tanta diferença assim? Porque aqui é direto com a importadora, né? Vai pegar o carrinho e depois da importadora Gente, olha, não tem nem cabimento, hein? Você que está procurando um carrinho, 250 esse, você quer que, olha, já recém-nascido, já anda, vai até uns 3, 4 anos, se for preguiçoso, né? Pelo menos até uns 3 e pouco, você vai usar com certeza isso aqui Então tem que ter seguro de qualidade, 250 esse aqui eu já vi por volta de 400 E esse aqui, para você que teve aquela felicidade, aquela trabalheira de ter dois ao mesmo tempo Está monitorando os dois, os dois estão trocando uma ideia, batendo um papo 250 também, vamos fazer o mesmo preço de gêmeos? Gente, não existe, preço como esse não existe, aproveita Porque é uma leva de carrinhos que você trouxe aí, então, manda ver Avenida Thalma de Oliveira 77, Marginal Tietê, passou Corinthians? Já tem placa Avenida Thalma de Oliveira, por causa que nós estamos vizinhos do fórum aqui Avenida Thalma de Oliveira 77, essa promoção vai até o fim do estoque Venha rápido, correndo, porque isso vai sumir Telefone para acabar 294-9677-294-8153 Know-how, não se esqueça também, dá uma choradinha, que ele é super legal, gente fina Se eu dar uma choradinha, ele... Não perca Não perca